Ukulele PHX, excelente modelo aí, do tamanho Concert, todo em brass wood, tampo laterais, fundo, ele é elétrico, tem três bandas de equalização e também vem com afinador pra você afinar já embutido. Scala e Cavalete em Rosewood, ele já vem com a Super Naguchi da Aquila, lindão esse modelo, com as tarraxas blindadas em preto, pintadas, né? Vamos escutar o som desse cara. Scala e Cavalete em Rosewood e as cordas Super Naguchi da Aquila, top!